Oi, amores, bastidores de Iquiti, gente linda! 1 de 2019, Regiões, né? E có, tá, gente? Olha só, sucesso de cara nova, Jolie de cara nova, gente! Olha só, promoção de batons, muita coisa legal. Chegando 2019 com muito, né? Muitas novidades. Olha só, gente linda! Estreia tudo de cara nova, lançamento, fragrância de campeã de vendas. Aire Altitude de cara nova, novas embalagens agora com acabamento metalizado, gente! Olha só! Nova fragrância do Aire Oni, olha só que legal, gente! Olha que delícia! A linha Eu, Raquel, Apolônio, coisa assim. Olha só, gente! Olha só essa linha Eu, né? Com mais uma blogueira, né, gente? A linha Vida de cara nova, estreias de lançamentos, que delícias! Olha só, gente! Preço legal de lançamento! E tem um prêmio aqui, ó! Que tal começar 2019 ganhando prêmio exclusivo, hein? Olha só! Veja direitinho aqui, participe e arrase! Olha só, gente! Muita coisa legal! Olha só! Gente, olha só! Passa o pedido e ganhe! Passe pedidos! No episódio 1, a partir de R$200,00, ganhe duas loções Sense! Olha que preço bom, gente! Quem é que não faz R$200,00 hoje em dia, né? Então, vendeu! Você ganha duas, dois hidratantes que são campeões de vendas, né? E é isso, gente! Muita coisa boa! Aqui estou falando das redes sociais! Vale Saúde! Só a gente que te tem! Olha só os ganhadores da TV! Olha só! Que legal! Muita coisa boa! O kit continua a mesma coisa, né? Mesma bolsa! Custa R$140,00! Vem com as miniaturas mostrando tudo legalzinho! Ó, gente! Muita coisa boa mesmo, tá? O catálogo está lindo! Vamos ver o que tem de pré-lançamento aqui! Olha só, gente! Tem da Ana Furtado Radiante! Vem mais um pré-lançamento aí! Também tem do Priver Home Golden! Né? Uma estreia também! Pré-estreia! Tá? Então, essas são as novidades de pré-estreias, né? Vai estar chegando aí, ó! Ana Furtado Radiante! E mais um Priver, né, gente? Golden! Olha só! Tem a sugestão aqui de um kit, tá? Exclusive pra vocês o kit aqui, tá, gente? Você paga R$100,00 e vende por R$190,46! É uma sugestão de kit, tá? Ó, é lucro em mais de R$90,00 com esse kit aqui também! Você paga R$100,00 e lucra R$103,00! Olha só! Sugestões legais! E voltou, né, gente? O lucro 100%, né? Olha só! Com a colônia da Thaís, do Fábio Júnior! E pedido online, né? O Portioli Black! Também tá! Olha só! A loção da Cláudia Leite! A colônia Eliana Cristal! Que é uma colônia muito gostosa! E a loção hidratante corporal Vida, Frangipane e Bergamota! Continuando, tá? Olha só! Fiquem ligados! E, gente, tem a promoção especial, né? Do shampoo e sabonete da colônia O Aquaman, tá? Que é um lançamento! E é isso, amores! Essa revista aqui é apenas para consultores, tá, gente? Para a gente aqui que é consultor da Jicti, tá? Cliente paga preço normal, preço tabelado de venda, tá, gente? Então, deixa o like, comenta, curte, compartilha! Grande beijo a todos! Tchau, tchau, gente linda! Fiquem todos com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.